Ainda não repassaram para as bombas os 2,5% de aumento autorizados para as refinarias. O reajuste é resultado do fim do subsídio em vigor desde junho do ano passado. Mas ninguém tem dúvida de que o aumento vai chegar ao varejo. Esse anúncio da refinaria, com certeza ele vai chegar sim aos tanques do caminhão. Gera mais custo, despesa, aumenta o frete, o óleo diesel está caro. E aí é o seguinte, o lucro é pouco. Segundo a Petrobras, apesar do aumento de hoje, o preço do óleo está quase 12% mais barato do que maio do ano passado, quando começou a greve dos caminhoneiros. Mas os motoristas reclamam que o preço do frete não melhorou de lá para cá. E um aumento do diesel agora no começo do ano só piora a situação. O combustível que ela repassa não dá para você fazer a viagem, então você tem que apanhar do contrato que eles passam em dinheiro, você tem que apanhar o óleo. Aí dá um furo grande, né? Então o que está ruim já piora mais um pouco? Fica mais ruim ainda.